Fala galera de volta para mais um vídeo no nosso canal hoje eu vou fazer um vídeo maneira que um vídeo legal uma padaria que tem muita coisa boa para comer se você estiver passando por essa redondeza aqui aqui ó João Rego é essa peça aqui ó João Rego com Rua Uranus fica bem pertinho do posto perto de uma casa de festa a gente vai entrar aqui vamos tomar um café aqui e eu vou mostrar tudo para vocês como é que é lá dentro vem comigo tem bastante bolo aqui ó tem bolo aqui bolo de milho salgado pão com ovo empada de joelho vai sair nós pedimos um pão com ovo vamos mostrar para vocês bastante salgadinho cinco reais esse salgadinho os preços cinco e alguma coisa assim uma média de quatro reais esses salgadinho de forno aqui tem esse aqui que vem queijo presunto a 11,50 tem assim olha o arroz que é de frango que é com massa de pizza tem vários aqui a 19,90 esses muita coisa boa pão os bolos tudo fresquinho e esses biscoitinho também olha e muita coisa legal bolo de banana ó e nós estamos aqui em Ramos na Rua Uranus né se você estiver passando por aqui é bastante coisa bom é mostrar o bolo saindo agora aqui ó acabando de sair ó fresquinho olha aqui ó cada pão bonito ó pão de milho pão de coco tá 8,50 um saquinho desse tem esses aqui ó que são de creme 8 reais tem esse aqui é brioche de cebola muita coisa tá vendo e esses aqui são 13 reais grandão massa de pizza pra você fazer em casa muita coisa gente a padaria muito boa vale a pena conferir é uma dica aqui pra vocês olha quantos pontos sonhos de creme rosto de leite sonhos bosquinhos pão ó a vaca o pão fresquinho acabou de sair eu pedi aqui olha um pão com ovo um pingado pão com ovo tá 4 reais o pingado 2,50 e eu pedi esse joelhinho aqui pequenininho aqui que tá custando 2 reais é uma dica muito boa pra vocês que estão passando por aqui essa padaria muito boa fica com a gente que eu vou dar depois as considerações finais então galera o vídeo é esse se estiver passando por aqui né quiser comer um bom lanche comi o pão com queijo aqui uma delícia pão fresquinho muito gostoso valeu a pena comi até 2 e demais tava muito bom então lembrando a vocês que eu não estou ganhando nada pra divulgar aqui essa padaria mas passei por aqui aqui na uranos e comi aqui amei muito bom lanche então se vocês quiserem passar por aqui ó tem bolo muita coisa se estiver passando por aqui por essa redondeza boncet solaria penha ramos para por aqui toma aquele café muito bom vai sair daqui satisfeito valeu galera fica com a gente não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar aquele like e muito obrigado e vamos por aí mais próximos vídeos vai chegar por aí valeu galera um abraço fiquem todos com deus